Pare, Roblox. Pare imediatamente. Por favor, pare de me surpreender. Eu estou deveras me divertindo com Roblox. Rapaziada, esse é o bad business, maus negócios. Ah, pô! Isso aqui é um... é point blank, mano? Que isso? Os caras chegam pulando. Tô louco, mano, mas muito bom. Da horinha, tá? Olha isso! Verdade, aqui o campo parece do BF3. Mano, é um jogo muito rápido. O que a criançada deve viciar nesse jogo? Esse jogo, ele é muito rápido. Ele é feito pra nova geração mesmo. É um COD... é um COD meio tiktokizado, tá ligado? É pra geração atual com ansiedade. Vamos jogar com a sniperzinha. Nossa! É, pelo menos não é aquela mira de túnel daquele outro jogo. Ai! Porra, mano. O cara me matou com um galho. Como que acerta tiro de sniper se os caras mexem na velocidade da luz nesse jogo? Nossa senhora! Não tem como, mano. É tipo acertar uma mosca, né, mano? Os caras são fininhos e mexem mó rápido. Não tem como. Que isso? Que isso? A criançada nesse jogo tá maluca. Tamo pegando a gameplay. Ai. Ó, pegando a morte aí. Pensar que isso é Roblox? Sim, papo reto mesmo. Isso daqui é melhor que muito jogo pago, tá ligado? O personagem virou mortal. Toma. Então toma. Tomei! Diretamente de Maringá Paraná esse mapa. Mano, o Kaique é muito nome de moleque, né? De moleque pentelho ainda. Nossa! Essa cabezinha, mano. É o player mais cabuloso desse jogo. Nossa, roubei dois kills. Eu sou ladrão, rapaz. Ah, agora que eu vi o KOE, ele vai pro ladinho. Olha. Tecnológico, né? Vocês acham que o Roblox tá pra brincadeira? É o jogo do ano. É o jogo da galera. É muito nítido quando tu vê os players que colocam cash no jogo, mano. Só a criançada acabando com a carteira dos pais. Nó. Matei! Não, Jesus! Ai. Nossa! Oi, 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 oi! Sim, estou jogando Warzone. Nova atualização. Vou roubar a arma. Ah, não dá. Eles querem que você coloque cash. Que isso? Que isso? O que é isso? Viciada do caralho. Toma no cu. Mano, arrisco a dizer que esse daqui é melhor que o Frontlines, tá? Vocês deixam eu falar isso? Vocês deixam eu falar que esse daqui é melhor que o Frontlines? Vocês concordam com essa opinião delicada? Frontlines, ele é muito bom, mas ele é muito... Falta muita coisa, né? Esse daqui parece que tá mais completinho mesmo. Ah, eu já tô com mira liberada aqui, mano. Tô moscando. Tô com a arma. Tô com a porta, mano. Nossa, agora sim, tá? Agora sim. Mano, eu vou pegar, mano. Eu vou denunciar, mano. Denunciar ela pros pais dela que ela tá gastando Robux escondido. Ah, Gabizinha! Gabizinha do caralho. Os pais da Gabizinha venderam o Palio 2006 pra ela colocar V-Book. Não é nem Robux, é V-Book. Eita, ó o bagulho. Ih, isso daqui... Ih, cara, ih. Isso daqui já é meio valorante, né? Entro nesse jogo de dois em dois meses e toda vez encontro essa Gabizinha. Essa menina aí parou de estudar na quarta série pra jogar esse jogo. Esse jogo é de correr, atirando? Vamos ver, então. Não é, não. É mentira isso daí. Mas, mano, esse jogo ele é muito frenético. Isso é verdade. A criançada deve vender rifa na escola pra colocar dinheiro nesse jogo. Nossa senhora, Gabizinha. A Gabizinha é o terror. Uh, é o terror. A Gabizinha chegou. Área 51. É louco, Área 51, né, mano? Não vi lá no Você Sabia? O negócio ali é maluco, cheio das doideiras. A parada desse jogo é que não pode ficar parado. Fica toda hora se movimentando. Ai. Que isso? Viciado. Desgraça de criança do cara. Nó. Tem uns aí que não dá pra matar, não. Tem uns aí que é melhor nem tentar. Criança filha da... Meu Deus! Sai! 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 Ah, não. Para, mano. Eu vou quitar desse jogo. Eu vou quitar. Não gostei muito de jogar de 12, não. Um de P90. Nossa, já tô vendo que isso aqui deve ser um pente inteiro. E a própria aí? Nossa. Homem. 90 cantou, tá? É muito engraçado. Mano! Quanta gente! Até que tem bastante mapinha diferente, né? Desde que eu comecei a jogar, não repetiu nenhum mapa. Se fuder. Só o barulhinho. É muito bom, muito bom. Gostei desse jogo. Ok, rapaziada. Viciei nesse joguinho. É só um joguinho rápido? Não. Esse jogo é pior que droga. Já fica um aviso aí pros pais aí, mano. Não deixa a criançada jogar esse tal de Roblox aqui, ó. Bad buzine. Porque quando vê, mano, a criança vai tá pegando a carteira do pai escondido. Tá ligado? Vai dar problema. Quatro horas de Free Fire. Coffee, Dury. Assassino Squid. GTA. Na cabeça de um menino. Equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de... Salve, salve, gente. Hoje é sexta, né? Era pra sair um vídeo de Battlefield, mas eu tô de mudança de casa, então tá muito corrido as coisas aqui pra mim. Eu tô tentando adiantar o máximo de vídeo, porque eu acho que vou ficar um tempinho sem internet nesse meio tempo da mudança. Então eu tô editando o máximo de vídeo rápido que eu consigo fazer. Tipo esse, que eu não demorei tanto assim. Vídeo de Battlefield leva um pouco mais de tempo de trabalho nele, e por isso que não saiu hoje. Mas calma, que se tudo der certo, semana que vem já voltamos à programação de sexta-feira com Battlefield. E quem quiser ajudar na mudança, o QR Code do LivePix tá aí na tela e também na descrição. E no próximo vídeo, na segunda-feira, eu coloco aqui no final todos que mandaram algum Pix como forma de agradecimento. Pois é, rapaziada. Tô quase virando mendigo. Cês tão vendo aqui, né, mano? Ó como é que tá meu setup. Enfim, muito obrigado pela presença. Já comenta aí o próximo jogo de Roblox que vamos desbravar. E é nóis! Valeu! E aí? Ah! Divide essa porra aí, meu! Aí eu vou pegar um avião. Sai do Brasil. Então eu saí do Brasil. Agora tô indo pros Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos. Meio tem, meio tem. Estou indo para o Japão comprar um Nintendo Wii, um Xbox 360.